Olha, o Clube de Mães do Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais realiza hoje um Xabingo Beneficente. Será às duas e meia da tarde, ali na Avenida JK 1792, tá bom? Mais informações, telefone 3324-3906. Olha a sorte! Quina, concurso 3712. Os números sorteados foram 01, 19, 26, 60 e 61. Agora dupla cena, concurso 1358. Os números no primeiro sorteio foram 05, 09, 21, 33, 43 e 47. No segundo sorteio, 20, 31, 35, 40, 46 e 49.